Oi galera, boa noite, boa noite. Estamos aqui para o nosso encontro Tapawé, né? No restaurante O Serrano. E aqui para agradecer a nossa parceira, a Fernanda, que está sempre aí nos disponibilizando esse espaço maravilhoso. Gente, dá uma olhada nessa mesa. Olha isso. Tudo. Olha esse espaço. Olha isso aqui. Olha essas mesas. Está vendo? Tudo isso preparado para você, consultora Tapawé. Então quero aqui agradecer a Fernanda pela hospitalidade, por sempre nos receber tão bem. Além de uma comida maravilhosa que o Serrano tem, um atendimento espetacular. Melhor lugar para fazer evento em Picos, restaurante O Serrano. Então daqui a pouquinho as consultoras estão chegando, já está tudo preparado, tudo só esperando por elas. Ok? Obrigada Fernanda. Mais uma vez e até o próximo mês. E aí, gente? Olha aí, encerrando mais uma reunião, né? E a gente não podia encerrar de uma maneira mais agradável. Aí, ó, o jantar. Olha a galera. Dá um oi aí, galera. Então depois de uma ótima reunião, a gente vai agora jantar. E depois ainda tem sorteio de frio. Então vem para o Gratidão. Vem para a Tapawé. Vem ser uma consultora de processo. E aí, ó. E aí, ó, oi.